Ora e viva malta, cá estamos nós então aqui, mais um vídeo, voltamos então à coleção Turbo Atax, a coleção que já está à venda cá em Portugal, infelizmente como sabem desta vez não temos muitos produtos, só temos o essencial, que é starter pack e saquetas de caixa, portanto infelizmente a Topps não resolveu apostar no nosso mercado, parece que se calhar as vendas não foram grande coisa o ano passado, eu acho que este ano capaz de ser diferente, porque eu estou a ver muita coisa esgotada no site da Topps, eu por exemplo lá finalmente consegui mandar vir uns produtos, portanto obviamente nos próximos tempos vamos ver mais coisas aqui desta coleção, tenho então aqui o resto da caixa não é malta, portanto eu ia fazer uma abertura normal como fizemos naquela primeira parte, uma excelente primeira parte malta, se não viram vão ver, valeu muito a pena, grandes cartas mesmo que saíram nessa primeira parte com apenas 8 saquetas, temos aqui as restantes 16 e para não ser uma abertura normal, porque eu acho que isso já vimos, uma abertura normal não é, vamos então fazer aqui um joguinho muito conhecido aqui do canal, que é o Best of the Best, vamos então utilizar as restantes 16 saquetas, eu espero que chegue, tive aqui a fazer umas contas por alto e acho que sim, acho que deve chegar, portanto já sabem, espero eu, já saibam como é esse jogo Best of the Best, portanto essencialmente é, vamos então aqui fazer uma competição, neste caso entre os pilotos da Fórmula 1, os 20 pilotos da Fórmula 1, e sempre que calhar uma carta, neste caso para a primeira fase, se calhar uma carta de um determinado piloto, esse piloto está automaticamente apurado para a próxima fase, neste caso vamos fazer uma batalha com 4 fases, acho que vamos, é fácil, é 20, depois passa a 15, depois passa a 10 e terminamos então com os últimos 5, para fazer então aí uma grande final. Como eu estava então a dizer, acho que estas 16 saquetas vão servir, espero que sim, senão estamos aqui bem tramados, mas vamos tentar arranjar depois de alguma forma mesmo, que por alguma razão não sirva, seja preciso mais saquetas, vamos ter que arranjar outra forma, porque eu neste momento ainda não tenho mais saquetas, vou ter, vou ter como eu disse, mais produtos que vêm a caminho, mas ainda demoram uns dias a chegar, claro. Vamos lá então uma outra, portanto, começar então, já sabe então, Best of the Best, como eu disse, estão aqui os 20 pilotos, vamos lá então ver, nesta primeira fase, enfim, mesmo que há de especial ou não, tanto dá, vai ser igualzinho, basta apenas um pontinho, pois para as próximas fases é que vamos aumentando. Se calhar até podemos fazer aqui uma coisa, agora estava-me aqui a lembrar, para a próxima fase, por exemplo, utilizar um pouco das cartas que saíram nas fases anteriores. Digamos que, como sabem, basta calhar uma carta, e a partir daí todas as cartas não deixam de contar, mas neste caso, se calhar podemos contar, por exemplo, para, lá está, se ouvir que estamos a usar demasiadas chaquetas, usar até um cartas anteriores para apurar mais alguns pilotos. Mas enfim, vamos então fazer aqui esta primeira fase aqui, começamos aqui com o equipamento da mania do futebol, temos aqui o emblema, o logotipo, então, da equipa da Alfa Romeo, Kik, ok, isto deve ser algum patrocínio, não é? Equipa suíça, aparentemente, não é? Mas claro que não conta para nada, porque isto envolve dois pilotos, não vamos contar os dois, claro. Este sim, já vai contar Sérgio Pérez, todo contentão ali, que foi então uma carta de race winner, portanto, ganhou na época passada, foi um dos vencedores de uma corrida na época passada. Portanto, vamos então colocar aqui Sérgio Pérez, depois temos então Fernando Alonso, I'm young, I'm fit, no problem. Portanto, isto então, os PSAs, são Public Service Anast, são aquelas comunicações que eles têm entre o piloto e tal, ou só me estou a lembrar de equipa técnica, peço desculpa, mas que eu estou muito habituado ao futebol, mas obviamente tem um nome específico para as equipas de Fórmula 1, para aquele staff, não é? Que estava envolvido na corrida. Mas pronto, isto foi algo que o Alonso deve ter dito, não é? I'm young, I'm fit, no problem. Portanto, basicamente, a dizer que ainda são de vinho, ainda estou aqui para as curvas. Ainda estão a colocar aqui. Temos até o Luis Hamilton, portanto, começam aqui com grandes pilotos, como podem ver, Sérgio Pérez, Fernando Alonso, e agora temos até o heptacampeão, lá como é que se diz, sete vezes, não é? Se não me engano. Enfim, portanto, Luis Hamilton, estes cartas são muito giros, porque têm também aqui o capacete. Eu acho que o próprio capacete em si merecia uma carta. Acho que nestas coisas, acho que os capacetes ficam muito bonitos aqui. Depois, estas cartas, sim, estas cartas é que eu já não ligo muito, não é? São as live-action, já vimos muito das coleções passadas, não é? Praticamente todas elas tiveram este tipo de cartas. Enfim, às vezes é giro, às vezes há, por exemplo, uma ultrapassagem ou algo assim, até fica giro. Mas neste caso, só a carta em si, Fórmula 1 de Singapur Grand Prix, portanto, isto foi uma fotografia tirada no Grande Prémio de Singapura, da qual está, da época passada. Vamos então colocar aqui, mas claro que conta, Carlos Sainz, portanto, aqui também apurado. Temos aqui um Team Duo, também obviamente não o vamos usar, apesar de ter aqui Max Verstappen, mas também não o usamos. E temos uma Hero da Fórmula 2, que obviamente também não o usamos, Fórmula 2, nem Fórmula 3, contam para aqui. E estas também não o usamos. Pit Crew, portanto, sim, esta é da equipa da Alpine. Sim, senhora. Ex-equipa do Almanz, não é? Depois temos então o Roy Nissan e Fórmula 2. Bem, isto é só Fórmula 2. Realmente eu começo a pensar, se estas sequetas começam a dar, porque realmente há muitas cartas que não são Fórmula 1, ou então só Fórmula 1, mas não contam. Por exemplo, os Duos, não é? Enfim, portanto, temos aqui o Team Duo 2027. Eu acho que alguns, numa abertura anterior, devem ter dito que isto eram as presenças, ou algo assim, mas acho que não. Acho que isto tem a ver com o número do piloto do carro, não é? Mas pronto, Magnussen e Huckenberg. Agora é verdade, vi agora a notícia que o De Vries, De Vries, Nick De Vries, ou De Vries, ou lá como é queiram chamar, foi substituído, não é? Pelo bem conhecido Richard, vamos ver como é, se o Richard faz alguma coisa. Pelo menos não é difícil fazer melhor que o De Vries, porque até agora ainda não tinha qualquer ponto. Temos então Superstar Carlos Sainz, Carlos Sainz já tinha aqui, e esta ainda por cima valia por 2. É o que eu digo, acho que posso utilizar depois para o futuro, por exemplo, Carlos Sainz, se calhar muito, pode ficar logo apurado para a terceira fase, neste caso. Enfim, para ver se não gasta assim tantas saquetas. Eu vou gastar as saquetas todas, o problema é, eu tenho medo é que não cheguem para fazer, por exemplo, uma final, não é? Temos então aqui Stars of Tomorrow da Fórmula 2, aqui uma carta especial, Fórmula 2, muito fixe. Vítor Martins, um nome bem português, mas é pivoto francês. Depois temos até mais uma Fórmula 2, eu não digo muita Fórmula 2 para aqui. Aliás, mais outra, Fogo, G Crawford, e o teu Porsche. Muito bem, e temos aqui, ah, finalmente, Fórmula 1, Alex Albon, cá está, com o capacete muito fixe. Este capacete não é assim, então, faz lembrar até o capacete de algum membro dos Daft Punk, não é? Pelo menos parece. Vamos então colocar assim. Depois temos Charles Lecler, cá está, os dois da Ferrari já apurados, e temos o Zayn Maloney Fórmula 2, não contamos, este sim já contamos, Valtteri Bottas, que agora já não é assim tão falado, não é? Considerando que deixou de ser o companheiro de Louis Hamilton, desde o ano passado. Depois temos então Kevin Magnussen, também ainda não tinha saído, pois não, e temos aqui, ah, isto é bonita, temos aqui uma Guaduator Paradise, do Yuki Tsunoda, muito bom, e é paralela, como podem ver. Acho que estas são paralelas, das tais especiais, das mais difíceis de sair, como foi aquela do Senna. Tenho essa ideia, não dou a certeza, mas eu acho que sim. Até porque a outra, como podem ver, foi esta aqui do Carlos Sainz, que saiu. Ok, que é fixo, que é fixo. O piloto não é dos melhores, mas lá está, também não é assim tão mal, coitadinho do Tsunoda, até acho que está a fazer uma época normal, para o que ele é, para o que ele consegue neste caso. Vamos então lá, mais uma saqueta, portanto aqui, como eu disse, temos que fazer 15 pilotos, ainda só temos 9, não é? Está complicado, vamos ver se com esta conseguimos. Alex Albon, aqui mais uma paralela, neste caso então, é uma paralela normal. Aliás, vem outra especial, vem três especiais, bem, está recheado isto. Não, não é normal, acho eu, não deve haver mais nenhuma, pois não, exato. Portanto, vem uma terceira especial extra, enfim, nos rácios, acho que é duas destas, e depois uma possível terceira destas, ou pelos vistos destas, enfim. Mas pronto, vamos então colocar Alex Albon, onde já tinha saído. Depois temos Lewis Hamilton, que também já tinha saído. Olha, cá está, logotipo, emblema da McLaren. Depois temos então aqui, Lewis Hamilton novamente, está complicado. Lance Rowe, finalmente mais um diferente. E temos Max Verstappen, foi verdade, ainda não tinha saído, campeão do mundo. Depois temos então aqui, Pete Cruz da McLaren, temos o Esteban Ocon, temos 12, e temos, é verdade, aqui as cartas de estratégia, Agent. E temos, olha, cá está, o tal piloto, que agora foi substituído, Nick Leverise. Muito bem, temos 13 até o Malta, eu se calhar até vou ficar já por aqui, porque gostaria de tentar poupar as chaquetas ao máximo. Se calhar fazemos 13, e se calhar fazemos, em vez de fazermos 4 fases, fazemos 3 fases, e fazemos tudo num vídeo, não é? Que é melhor, acho eu, para vocês. Sim, e escusam de estar à espera de vermos tudo. Mas pronto, acho que por agora está bom. eu vou fazer o Best of the Best à maneira normal, à maneira antiga, ou seja, eu não vou reaproveitar nada das cartas que saíram, aqui os pilotos que passaram, enfim, eu vou deixar agora eles aqui, para eu saber quais é que foram os pilotos, porque lá está, isto não são como emblemas de futebol, não é? Que eu posso deixar os emblemas e está feito, aqui não, não há emblemas, podia deixar, pode ser deixar uma cartita de cada um, assim, é melhor assim, vou até deixar uma carta de cada um, vamos pôr assim, e se calhar, pois com o vinho era a ser não especial, mas esta do Pérez foi a única que saiu, mas pronto, ok, vamos pôr assim, e pronto, deixamos então aqui os pilotos, os três apurados, neste caso, em termos de quem é que não passou, vamos lá ver quem é que não passou, em termos de grandes, de pilotos, assim, bem conhecidos, passaram praticamente todos, deixem-me lá ver aqui, assim, portanto, quem é que não passou, ora bem, Albon passou, Alonso, Bottas, Gasly, não, não, foi o Ocon, o Gasly não passou, o Luiz Hamilton passou, o Kimbergas também passou, não, não passou, se calhar saiu, foi uma duo dele, ok, vamos então continuar a tirar, eu vou dizendo, portanto, Magnussen saiu, está aqui, Esteban Ocon, Pérez, o Piastri não saiu, Richard, que agora substitui o De Vries, mas pronto, está aqui o De Vries, depois George Russell também não saiu, se calhar dos mais, dos que não saíram é o mais conhecido, Logan Sargent, Lance Stroll também, é verdade, agora com o seu segundo lugar, no grande prémio de casa, não é, lá de Silverstone, na Inglaterra, mas pronto, ora bem, abrimos 3 até agora, e acho que chega perfeitamente para uma primeira fase, vamos então agora para a segunda fase, malta, se calhar tentar, vamos tirar estas daqui, e vamos tentar pôr isto mais espalhado, não sei, vamos deixar por agora assim, portanto, malta, agora para a segunda fase, 2 pontos, ou seja, convém calhar cartas especiais, não é, as cartas especiais é que vão dar, vamos apurar, ora bem, para depois fazermos uma final, acho que não queria fazer mais uma final que 6-7, portanto, mínimo 6, máximo 7, vamos fazer assim, se houver, por exemplo, uma saqueta, em que calhem 2, e em vez de ser 6, dá para 7, fazemos 7, como é óbvio, vamos lá, ainda estão a continuar, portanto, às vezes, eu sei que se calhar não gostam muito, aqui com as regras que vão mudando de meio, mas acho que não prejudica nenhum piloto, pode prejudicar se calhar algum que só saísse no final, temos então, Yuki Tsunoda, ora bem, Yuki Tsunoda, cá está, e agora o que eu vou fazer, é isso que eu estava a pensar há bocado, e depois esqueci-me, vamos pôr aqui pilotos, por exemplo, Max Verstappen assim, Lance Stroll assim, vamos deixar aqui Yuki Tsunoda, vamos pôr assim, vamos pôr estas assim, ok, e vamos tentar pôr assim, ou seja, o que é que vamos fazer, as cartas que estão na horizontal, são cartas que já saíram, e assim eu já sei, que não posso contar com elas, assim, não é, pronto, vamos lá então, Yuki Tsunoda, portanto, carta ainda por cima especial, Yuki Tsunoda, apuradíssimo para a final, está feito, não precisamos fazer mais, depois temos o Zhou Guan Yu, ora bem, Guan Yu, ora bem, foi um dos que não saiu, é verdade, piloto chinês, portanto, não contamos, depois temos então aqui, ora bem, quem é que foi agora, Frederick Vesty, Fórmula 2, também não contamos, Lewis Hamilton, temos first, Fórmula 1 victory, cá está, Carlos Sainz, também com um ponto, atenção, não está apurado desta vez, tem que calhar, dois pontos, depois temos também aqui, o Sérgio Pérez, Epic Moment, vamos então colocar aqui, também, carta normal, aliás, isto agora é tudo carta normal, portanto, não me parece, seja assim tão fácil, termos seis, sete pilotos apurados, com dois pontos, temos aqui, forma 2, Ayumu Iwasa, piloto japonês, depois temos mais um, forma 2, o Ralph Poshung, mas aqui diz que é uma carta Hero, ok, aliás, a outra também dizia, eu é que não reparei, temos então Valtteri Bottas, também acho que foi apurado, não foi, onde é que ele anda, eu sei que ele foi apurado, está aqui, e mais uma live action, por acaso dele, depois temos também, olha cá está, o Nick de Fries, quem sabe, não é, se o rapaz não ganha até aqui, este best of the best, é uma consolação para ele, pronto, enfim, claro que ele não sabe nada disto, nem me diz, o que me cabe saber, nem me interessa, como é óbvio, mas pronto, vamos lá então à segunda saqueta, cá está, a carta especial, forma 2, mas é da forma 2, cá está, o Dennis Auger, também não contamos, este sim, também não contamos, é do, coitadinho, não é, podia ter estado nesta segunda fase, já estava apurado até para a final, mas não, vai ficar de fora, temos então aqui o Lewis Hamilton, também uma cartinha, temos aqui o time do O, não contamos, claro, são dois pilotos, carta ambígua, temos então aqui Max Verstappen, também um ponto, claro, aqui com o seu 2022 World Champion, portanto o Verstappen estava aqui para baixo, exatamente, temos aqui, Fórmula 3, o Caio Collet, piloto brasileiro, mais uma Hero, depois temos, cá está, time do O, ando Norris Oscar Piastri, também nenhum deles tinha passado, temos uma carta estratégia, status swap, estas é giras, se eu algum dia, enfim, quiser fazer uma simulação da corrida, enfim, se vão ver isto pela primeira vez, e não sabem como é que eu fiz, é ver os vídeos antigos, porque acho que vale a pena, acho que estas corridas ficariam muito engraçadas, dá um bocadinho de trabalho, porque aqui ele tem que estar muito atento, e como sabem, eu sou propenso sem erros, temos então o Kevin Magnussen, que, não, é a primeira dele aqui, ok, depois temos até, opa, esta carta é muito bonita, e esta acho que é daquelas, mais difíceis de sair, é uma carta Clube 100, cá está, Clube 100 ainda anda por todo lado, qualquer coisa da Atax da Top, seja Turbo Atax, ou Match Atax, neste caso, acho que há sempre, estão lá sempre cometidas as Clube 100, neste caso, então, o Luiz Emel, está usando muito fixe, claro, grande carta ao fundo, para lembrar o Matrix, não é, ali com os números binários, se bem que o Clube ali não fica assim muito bem, não é, visto que, como se sabe, o binário é zeros ou uns, mas pronto, portanto, o Luiz Emel está, obviamente, apuradíssimo, é o segundo, apenas o segundo piloto, como podem ver, duas saquetas, e ainda só temos dois pilotos apurados, vamos lá, então, mais uma, Ora bem, temos até mais um Stars of Tomorrow, mas mais uma vez, forma 2, muito bem, temos aqui muitas cartas especiais, forma 2, Ayumu, Iwasa, depois cá está, também especial, Charles Leclerc, também vai estar apurado, para a próxima fase, o seu companheiro, aqui ainda não, porque apenas seu carta normal, temos aqui um time duo, do Fernando Alonso, com o Lance Troll, o Fernando Alonso que passou, mas lá está, carta ambígua, não podemos usar, depois temos então aqui, Gregory, Gregoire, ok, piloto suíço, Gregoire, souci, tudo bem, portanto, Fórmula 3, depois temos aqui, Pete Crew, que, estas Pete Crews são muito estranhas, esta já me saiu, eu lembro-me dela, da Williams, não é das minhas favoritas, temos então aqui, Epic Moment, Charles Leclerc, mas depois, eu gostava de perceber, porque é que é um Epic Moment, eles podiam dizer aqui, qual é que é a razão, ou aqui por trás, ou algo assim, mas não, não dizem, portanto, eu vos convém perceber, tipo, ok, uma pessoa olha, foi neste grande prémio, mas o que é que ele fez, para ser um Epic Moment, é um bocado estranho, acho que isto hoje em dia, é elevado, a palavra Epic, é elevada com muita ligeireza, qualquer coisa é Epic, 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 Epic é uma coisa, que tem que ser mesmo, muito, muito boa, mesmo muito boa, basta que seja, relembrada por todos, mas pronto, Charles Leclerc já tinha sido apurado, portanto, esta carta também não serve nada, Jack Doohan, cá está, que é o que eu tinha dito, que tinha a ideia, que seria filho do ex-motociclista Mike Doohan, que dominou, durante alguns aninhos, digo eu, ali a, lá está o MotoGP, depois temos então aqui, Esteban Ocon, portanto, aqui, Esteban Ocon, acho que passou, exato, portanto, a primeira carta para ele, Nick Deveriz, também apurado, cá está, bora lá Nick, agora não sei porque estou a torcer pelo rapaz, só porque pronto, ele foi, digamos dispensado, não é, foi relegado, parece ser substituído pelo Richard, e temos aqui mais um, um carrito, da Alfa Romeo, que claro está, não conta, vamos então a mais uma, portanto, neste momento, temos quantos apurados, temos 4, acho eu, temos, vamos lá recapitular, que é para eu não perder o Tsunoda, que foi logo o primeiro, Hamilton, foi também aqui o Leclerc, e o Nick Deveriz, não é, vamos lá então ver se temos pelo menos mais 2, mais 3, pode ser 3, o 7, eu gosto do número 7, como é óbvio, olha, temos aqui uma carta, mais uma vez, Fórmula 2, poxa, Fórmula 2 está a sair, e esta é uma paralela, portanto, é, mas é do Fitor Martins, cá está, acho que já tinha saído a carta dele, não foi, mas foi a carta normal, depois, o que é que temos, Stars of Tomorrow, mais uma vez, aqui o Theo Porcher, e olha, emblema, logotipo aqui da Alfa Tauri, muito bem, mas claro, também não conta para nada, 3 cartas especiais desperdiçadas, neste caso, temos então, George Russell, foi eliminado na primeira fase, logo, temos Luke Browning, aqui mais Fórmula 3, eu não sei se, é assim, eu gosto de ver coisas diferentes, gosto de ver, lá está, não apenas Fórmula 1, ver também Fórmula 2 e Fórmula 3, mas eu acho que desta vez, acho que deram muito destaque à Fórmula 2 e à Fórmula 3, enfim, não sei, temos então aqui, Pete Crew, cá está, obviamente, melhor equipa hoje em dia, Red Bull, mas claro que não conta aqui para nada, temos Carlos Sainz, este sim, vai contar e vai dar o apuramento para o Carlos Sainz, aqui o quinto apurado, depois temos, a Versailles, ainda não foi, pois não, pois é, a Versailles está à rasca, temos então, Oliver Gray, da Fórmula 3, não contamos, também, tal como este, o Rossi Osep Maria Marti, muito bem, e depois temos Roy Nissen e Fórmula 2, ok, isto está a ser mais ou menos um apurado por saqueta, vamos então ver se com esta conseguimos pelo menos mais um, é o que eu digo, se conseguimos mais um aqui, ótimo, se conseguimos mais dois, também ótimo, não há problema, ora bem, temos então Sérgio Pérez, que já foi apurado, não, 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 ainda não foi, portanto temos aqui, cá está, sexto apurado, Lance Stroll, já foi eliminado na primeira fase, Fernando Alonso, atenção, quem sabe, se calhar mais alguma dele para aqui, temos então George Russell, não foi apurado, temos Max Verstappen, Sérgio Pérez, não podemos contar, carta ambígua, Dua, temos então aqui Alex Albon, atenção, olha a mesma carta, repetida, ah, é sério, na mesma caixa, não é muito normal, mas sim, é repetida, mas aqui um ponto para Alex Albon, temos então Esteban Alcon, cá está, apurado, vamos lá ver se for oito, enfim, não gostaria muito, mas pronto, vem a uma paralela daquelas, das tais, é pá, estão a sair demasiadas paralelas destas aqui, que não são assim tão fáceis de sair, temos então Magnussen, Hülkenberg, também claro que não contamos, e esta é repetida também, depois temos Valtteri Bottas, também apurado, ok, vamos apurar o Bottas, siga, e o Fernando Alonso, eu não acredito, isto vai ser uma final aqui, vão ser praticamente todos apurados, não vou obviamente dizer, agora já não, mas cá está, mais uma Clube 100, e é paralela do Fernando Alonso, um bocadinho estranho, não é? Está aqui muito parado, gostaria mais de uma foto assim, mais de lado, mas tudo bem, não há problema, Fernando Alonso, grande campeão também, e com isto, bem, o que é que não é apurado, vamos tirar os não apurados, o Lance Trobe, não, o Lance Trobe não saiu, ai, agora não me digam que o Lance Trobe também saiu, eu vou ter que rever isto tudo, era o que me faltava, era o que me faltava, a sério, porque eu acho que se o Lance Trobe, eu tinha uma ideia que não tinha saído, olha, ainda por cima, cá está, também apurado, quantos é que apuraram aqui nesta? 4? Ai, eu nem sei, enfim, portanto, é sério, eu começo a perder com isto, Kevin Magnussen, eu acho que não, acho que o Magnussen é que não foi apurado, não saiu mesmo mais nada, Esteban Ocon foi apurado, o Verstappen é verdade, foi dos poucos que não foi apurado, o Verstappen é iluminado, curioso, vamos então colocar para aqui, e vamos lá ver se houve mais algum, o Sainz, não, o Sainz foi apurado, cá está, o Alex Albon, é verdade, só apenas uma, e acho que foi o único, portanto, de resto, acho que foi tudo apurado, o Lance Trobe se calhou aqui, não é? Portanto, espero não estar aqui a cometer nenhum erro, porque eu sou propenso a erros, sem dúvida, mas sim, acho que de resto, calhou tudo, sim, temos 10, se calhar vamos voltar à fase inicial, em que fazíamos, então, mais uma fase, pois, deixam-me a ver quantas chaquetas é que temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, exatamente metade das que faltam, vamos fazer assim, malta, hoje vamos ficar por aqui, o vídeo já vai longo, eu perco-me, mas pronto, gosto tanto de ver estas coisas diferentes, que depois começo aqui a falar demasiado, perdoem-me por isso, mas enfim, eu sou mesmo assim, é uma coisa que eu, obviamente, tenho que melhorar, mas pronto, malta, vamos ficar hoje por aqui, depois, para ir à próxima parte, terminamos então aqui o jogo, vamos usar, obviamente, os 10 pilotos que sobraram, que curioso, eu vou ainda verificar, sim, mas eu acho que sim, acho que está tudo bem, mas eu vou verificar, para o caso de termos aqui, podem deixar aí nos comentários, se calhar até me ajudam, em vez de estar eu a verificar, e porque posso-me perder aqui alguma coisa, deixem nos comentários, se houve aqui algum piloto, que deveria ter, por exemplo, passado e não passou, já sabem, não podem contar com duas, nem nada disso, tem que ser carta única, um piloto, e tem que ser, obviamente, Fórmula 1, mas pronto, vamos voltar a então, como eu estava a dizer, vamos voltar ao início, vamos então fazer isto, quatro fases, voltamos a ter 10 pilotos, portanto, dos 10, próxima fase, apenas vão passar 5, e depois aí sim, fazemos então, a grande final, espero que não tenham gostado, aqui deste vídeo, malta, mais uma vez um vídeo, assim, muito atrapalhante da minha parte, mas pronto, é o possível, aproveitámos também, para ver aqui, grandes cartas, não tão bom, não foi tão boa, como a segunda, primeira parte, em que tivemos cartas do Senna, do Schumacher, cartas lenda, tivemos a limitada, do Hulkenberg, mas aqui também tivemos, aqui uma paralela do Alonso, esta do Hamilton, as duas Clube 100, pelos vistos, mas pronto, foi girinho, espero que não tenham gostado aqui, de mais um vídeo da Fórmula 1, sim, já sabem, o vosso gosto, muito importante, como sempre, os vossos comentários, sempre bem-vindos, subscrevam o canal, se ainda não tiverem subscrito, e encontramos em mais vídeos, ok? Fiquem bem, e até à próxima. Tchau!